Boa noite Manaus, boa noite Amazonas, pra você ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital. Eu sou André Santos, a Imazi é garantida pelo competente repórter cinematográfico Ivan Lucena. Apoio técnico do Willio Cândido Gatulibotas levando pra você a respeito de uma noite de segunda-feira sangrenta na perigosa capital amazonense. Acabamos de vir do Morro da Liberdade, onde um homem acabou sendo executado de uma forma brutal, de uma forma cruel. Ele foi crivado de balas agora há pouco no Morro da Liberdade. Recebemos informações que, infelizmente, aqui no bairro do Manoa, na zona norte da capital amazonense, um homem também acabou perdendo a vida. Ele foi crivado de balas, uma cena de terror. Elementos altamente armados se aproximaram do jovem que estaria sentado tomando Coca-Cola. E, a partir desse instante, foi um verdadeiro inferno, um verdadeiro mar de sangue, uma cena de terror. Agora ele se encontra caído, tombado ao chão numa poça de sangue. A esposa está próximo ao corpo da vítima, debruçada, chorando muito, em consequência dessa cena de execução que aconteceu agora há pouco, exatamente agora, aqui no bairro do Manoa, por volta das nove horas da noite. Ivan, já pega a imagem desse instante, pega a imagem desse momento. Os policiais da sexta SICOM ainda fizeram buscas pela localidade para tentar localizar exatamente os bandidos, os criminosos, que, lamentavelmente, agiram dessa maneira, tirando a vida desse homem que se encontra agora tombado ao chão numa poça de sangue. A imagem realmente é impressionante. A gente vai levando para você todas as informações em tempo real, aqui na tela da verdade, na tela da notícia, da rede Onda Digital. Tivemos informações escolhidas aqui, exatamente que os elementos chegaram exatamente no carro, se aproximaram do jovem que estaria tomando Coca-Cola e, a partir desse momento, sentado naquele banco tomando Coca-Cola e, a partir desse momento, ele acabou sendo alvejado de uma forma brutal, de uma forma cruel. Seria um carro prata, dois elementos desceram rapidamente, se aproximaram desse jovem que não teve menor possibilidade de defesa. Ele que é conhecido como o Japa, né? O Japa acabou sendo alvejado com uma média de 8 a 10 tiros na região também da cabeça e do tórax e agora se encontra caído ao chão, tombado numa poça de sangue. Muitas pessoas agora, nesse momento, é importante relatar que os policiais da sexta SICOM ainda fizeram buscas pela localidade. Várias viaturas da sexta SICOM ainda fizeram buscas pela localidade, tentando localizar esses assassinos, esses elementos pistoleiros que executaram, que mataram esse jovem agora há pouco, exatamente por volta agora, das 9 horas da noite, aqui no bairro do Manoa, na zona norte da capital amazonense. Vai pegando a imagem, pega a imagem, traz a imagem aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital a respeito dessa cena de execução, essa cena de assassinato, porque, segundo informações que nós colhemos, ele estaria sentado naquele banco lá, tomando Coca-Cola, quando, de repente, não mais que de repente, elementos chegaram no carro de coprata. Carro de coprata, dois elementos desceram rapidamente, armados, se aproximaram da vítima, que era conhecida como Japa, e a partir desse instante ele acabou sendo executado. A esposa está próxima a ele, nesse instante, passando informações exatamente para a polícia militar. A motivação do crime, a gente ainda vai colher informações a respeito dessa situação. Estamos aqui na rua Aragáçais, bairro do Manoa, tá? Rua Aragáçais, bairro do Manoa, levando para você a respeito dessa cena de assassinato, né? Tá aí, o corpo da vítima se encontra agora caído, tombado já numa poça de sangue. Segundo informações que nós colhemos, tudo aconteceu agora há pouco mesmo, a partir das 9 horas da noite, por volta das 9 horas da noite, os policiais militares da Sexta SICOM ainda fizeram buscas pela localidade para tentar localizar os elementos, os pistoleiros que executaram esse homem de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Olha aqui a movimentação, vem comigo, Ivan. Vai mostrando a movimentação desse momento, a movimentação desse instante, a polícia militar amazonense, que ainda fez buscas pela localidade, a polícia ainda fez buscas pela localidade para tentar localizar, para tentar localizar exatamente os pistoleiros que executaram aqui o Rubo Japa de uma forma brutal, de uma forma cruel. Muitas pessoas agora, nesse instante, te vai levando para você a imagem em tempo real aqui na Tela da Verdade. Já vira a imagem lá, já vira a imagem nesse momento, vira a imagem, pega a imagem aqui na Tela da Verdade, da rede Onda Digital, a respeito desse homem que foi executado. Os policiais militares da Sexta SICOM ainda fizeram buscas pela localidade para tentar localizar os assassinos desse homem que foi assassinado, que foi executado de uma maneira brutal. Ele estaria sentado exatamente naquele banco que você observa, na imagem do competente repórter cinematográfico Ivan Lucena, a respeito dessa cena de assassinato. Nós estamos levando para você todas as informações a respeito desse crime. O vulgo Japa e o Japa, ele acabou sendo executado. Elemente chegaram no carro de Coprata, dois desceram rapidamente, e atiraram nele, uma média de dez balaços, tiros na cabeça. Rua, a gente vai levando para você a imagem em tempo real aqui na Tela da Verdade, na Tela da Notícia e da informação da rede Onda Digital, a respeito desse homem que perdeu a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A cena é uma cena de congelar o sangue, de estremecer os ossos, de causar pesadelos no meio da noite e fazer a pessoa acordar sem conseguir respirar. Uma cena triste, lamentavelmente, tá? Ele, o vulgo Japa, que foi identificado como Josevaldo Belém dos Santos. Josevaldo Belém dos Santos, de 34 anos de idade, onde ele acabou perdendo a vida. Tá aqui. Os policiais militares da Sexta SICOM ainda fizeram buscas pela localidade. Várias viaturas, hein? Várias viaturas de polícias. Os policiais da Sexta SICOM fizeram buscas, varreduras ainda por essa área para tentar localizar esses pistoleiros, esses criminosos, que provavelmente fariam parte de organização criminosa, de facção criminosa, que executaram o Josevaldo Belém dos Santos, de 34 anos de idade. Exatamente ele, o vulgo Japa, que perdeu a vida de uma forma brutal, de uma forma cruel. A imagem realmente é impressionante. Mais uma cena de assassinato, mais uma cena de execução que acontece na nossa cidade. Ivan, traz a imagem, meu filho. Traz a imagem, porque agora o ML, o Instituto Médico Legal, tá chegando nesse momento. Tá aqui. O Instituto Médico Legal se aproximando nesse momento. A gente vai levando pra você a imagem e exclusividade aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital a respeito dessa cena de terror. Mais uma vez eu repito pra você. Os competentes policiais da Sexta SICOM ainda fizeram buscas pela região do bairro do Manoa, com várias viaturas, tentando localizar os pistoleiros que mataram, que executaram esse homem, de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A imagem é impressionante. A imagem é de congelar o sangue, é de estremecer os ossos, é de causar pesadelos no meio da noite e fazer a pessoa acordar sem conseguir respirar. Os policiais militares ainda fizeram buscas pela localidade, mas, infelizmente, não tiveram sucesso na busca desses marginais, desses pistoleiros que deixaram para trás apenas o corpo desse homem caído, tombado, tombado numa poça de sangue. Ainda, segundo informações de testemunhas, ele ainda ao chão, ele agonizava, ele agonizava, ele se arrastava, ele pedia adeus pela vida, mas, infelizmente, depois de alguns minutos, lentamente, os olhos foram se fechando, a voz silenciando e o coração. Ele foi parando, ele foi parando, ele foi parando e parou de bater. Segundo testemunhas, foi um momento de pânico, um momento de medo. Ele estaria sentado exatamente naquele banco tomando Coca-Cola, quando, de repente, elementos chegaram de carro, modelo não identificado, coprata, dois elementos desceram rapidamente e, a partir desse instante, foi bala, foi bala, foi tiro, foi aço, foi aço para tudo que é lado. Depois que a fumaça se dissipou no ar, o que restou foi apenas o corpo desse homem, tombado, caído ao chão, já numa poça de sangue. A polícia militar, imediatamente da Sexta Cicom, fez buscas pela área. Me traz a polícia agora, porque a polícia chegou. Traz a polícia, traz a polícia. A polícia, através da Sexta Cicom, ainda fez buscas pela localidade. A polícia, a polícia traz perseguidos criminosos. Traz a polícia, meu filho. Traz a polícia, porque a polícia chegou. A polícia fez buscas pela localidade, fez buscas pela localidade, para tentar localizar os assassinos. Nesse instante, nós observamos o carro-tumba do Instituto Médico Legal. Está aqui, olha, o carro-tumba do Instituto Médico Legal, já para fazer a remoção do corpo desse homem. Nós queremos lamentar pela família, nós queremos lamentar aqui pela família desse jovem, desse homem, que infelizmente ele perdeu a vida. Agora, a família pede justiça, a polícia vai investigar essa situação. Já pega ali, Ivan, pega a polícia civil agora, chegando nesse momento. Está chegando nesse momento, os investigadores aqui da polícia civil amazonense, a DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, a perícia criminal que vai juntar as peças desse quebra-cabeça para entender o que realmente aconteceu e o que seria a motivação desse crime, o tipo de armamento que foi utilizado para ceifar a vida desse homem. Nesse instante, chegando agora, nesse momento, os competentes investigadores aqui, os competentes investigadores aqui da DHS, da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, que a partir de agora vão começar a juntar as peças desse quebra-cabeça para entender o que realmente aconteceu nessa cena de terror, onde infelizmente esse homem acabou sendo executado. A perícia criminal amazonense chegando nesse instante, os peritos criminais amazonenses, os competentes peritos criminais vão chegando nesse instante para começar a juntar as peças desse quebra-cabeça e entender o tipo de armamento e aonde atingiu o corpo dessa vítima, segundo informações, seria na região da cabeça. Perícia criminal chegando nesse instante, nesse momento aqui, na cena desse crime, na cena de violência e criminalidade. E a gente leva tudo para você, a gente leva tudo para você aqui na tela da verdade, na tela da notícia, da rede Onda Digital a respeito desse homem, que acabou perdendo a vida. Nesse momento, os investigadores acolhendo informações, junto aí com os policiais militares, informações colhidas ainda com a esposa desse homem, o vulgo Japa, né, que acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A imagem é triste, obviamente. Agora a DHS vai começar a juntar as peças desse quebra-cabeça, o José Valdo Belim dos Santos, de 34 anos de idade. O José Valdo Belim dos Santos, tá? O José Valdo Belim dos Santos, tá? O José Valdo Belim dos Santos, de 34 anos de idade. O vulgo Japa, né? Ele acabou perdendo a vida de uma maneira brutal. Agora, a polícia, a DHS, a delegacia especializada e o homicídio e sequestro vai ter que juntar as peças desse quebra-cabeça pra entender o que realmente aconteceu. Mas a história que eu vou contar pra você é uma história de sofrimento, é uma história de violência. Eu diria, uma história de congelar o sangue, de estremecer os ossos, de causar pesadelos no meio da noite e fazer a pessoa acordar sem conseguir respirar. Segundo informações que nós colhemos, tudo aconteceu. Assim. Era por volta das nove horas da noite dessa segunda-feira, aqui na quadra do Manoa, quando de repente a vítima, o Japa, estaria sentado exatamente naquele banco tomando Coca-Cola. Quando de repente, não mais que de repente, elementos chegaram exatamente no carro modelo não identificado, de coprata, saíram dois elementos rapidamente armados, armados com pistolas, foram em direção da vítima. Ele ainda tentou correr, mas o tempo foi lamentável e ele acabou sendo executado. Uma cena de terror. E a partir desse instante, a partir desse momento, foi um verdadeiro desespero. As pessoas estavam brincando na quadra, pararam para observar tiros e ouvindo tiros, tiros, aço, foi bala e foi tiro, foi aço, foi aço para tudo que é lado. Depois que a fumaça se dissipou no ar, o que restou foi apenas o corpo da vítima, tombada, tombada, caída ao chão numa poça de sangue. Segundo testemunhas que presenciaram, base uma cena de terror na perigosa capital amazonense, ele ainda agonizava. Ele agonizava, ele agonizava, ele pedia a Deus pela vida. Mas infelizmente, lamentavelmente, ele não resistiu aos ferimentos. Agora, a família pede justiça, a família pede que a polícia possa investigar e entender o que realmente aconteceu. A motivação, não sabemos. Não adianta eu falar para você uma coisa ou outra, porque eu não sou investigador de polícia. A polícia que tem que investigar para saber o que realmente aconteceu e qual seria a motivação desse crime, já que esse homem acabou perdendo a vida. O sofrimento da família, o sofrimento da mãe, do pai, da esposa, se ele for casado, de toda a família, é uma cena de terror. Ele se encontra agora tombado, caído ao chão, numa poça de sangue. Uma cena lamentável, da violência tão presente na nossa cidade. A polícia tem que investigar, obviamente, para poder entender e tentar localizar esses pistoleiros, esses criminosos, que mataram esse homem de uma maneira brutal. Ele estaria, segundo informações que nós colhemos, sentado exatamente naquele banco, tomando Coca-Cola, quando, de repente, os pistoleiros se aproximaram e, a partir desse instante, foi um verdadeiro, um verdadeiro inferno, um verdadeiro mar de sangue. O Ivan Lucena vai pegando a imagem para você nesse instante, vai pegando a imagem para você nesse momento, a respeito desse homem que acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A imagem impressionante é de congelar o sangue, de estremecer os ossos, de causar pesadelos no meio da noite e fazer a pessoa acordar sem conseguir respirar. Uma imagem triste da violência tão presente na nossa cidade. A gente leva para você a imagem em tempo real, aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação. José Valdo Belém dos Santos, 34 anos de idade, o Japa. Ele acabou perdendo a vida. Está ali os profissionais da DHS, da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, a Perícia Criminal, o Instituto Médico Legal. A noite muito agitada, hein? A noite muito agitada, já fizemos o homicídio, levando para você a respeito de uma cena, uma cena de terror, lá no Morro da Liberdade, onde um rapaz foi crivado de balas. Ele que teria 20 anos de idade, ele perdeu a vida de uma forma brutal, de uma forma cruel. E agora, aqui exatamente, no bairro do Manoa, onde esse jovem, acabou sendo alvejado, baleado de uma forma brutal. Está aí o Instituto Médico Legal, nesse instante, os competentes investigadores da DHS, os competentes peritos criminais, aqui presentes nesse instante, já já vão iniciar o processo, e todo o procedimento aí, de avaliação, de análise, para entender o tipo de armamento, que foi utilizado. foi uma pistola 380, foi uma 9mm, foi 380, foi um revólver calibre 38, qual foi o tipo de armamento utilizado, por esses pistoleiros? Uma coisa eu garanto para você, os criminosos, realizaram um crime premeditado, elaborado, arquitetado, planejado, para ceifar a vida desse homem, de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Infelizmente, tudo o que restou, foi apenas a mão gelada da morte, sob o corpo, da vítima. A polícia militar, foi chamada através da Sexta Sicon, ainda fez buscas pela localidade, me traz a polícia Ivan, me traz a polícia, me traz a polícia, me traz a polícia, porque a polícia, através da Sexta Sicon, ainda fez buscas pela localidade, várias viaturas, aqui no bairro do Manoa, bairro da Cidade Nova, tentando localizar, tentando localizar, exatamente os criminosos, que executaram, que executaram o Japa, de uma forma brutal, de uma forma cruel. Os policiais da Sexta Sicon, ainda fizeram buscas, pela localidade, mas infelizmente, não tiveram sucesso, a perícia criminal, acaba de chegar, a perícia criminal, acaba de chegar, a DHS, a Delegacia Especializada, e o Homicídio e Sequestro, já pega a imagem da ROCAM, o grupo de elite, da Polícia Militar Amazonense, chegando nesse momento, também estaria fazendo, patrulhamento nessa área, foi chamada, para fazer buscas, para tentar, localizar esses criminosos, elementos de altíssima periculosidade, que segundo informações, que nós colhemos, fariam parte, de uma organização criminosa, de uma facção criminosa, e sair fora a vida desse homem, de uma maneira brutal, de uma forma cruel, foi bala, foi bala, foi bala, foi bala, foi tiro, foi desespero, foi tiro para tudo que é lado, e depois que a fumaça, se dissipou no ar, o que restou, foi apenas o corpo da vítima, tombada, 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 caída, caída ao chão, numa poça de sangue, ele ainda agonizava, ele agonizava, ele agonizava, pedia adeus pela vida, mas infelizmente, depois de alguns minutos, lentamente, os olhos foram se fechando, a voz silenciando, e o japa, lentamente, o coração, foi parando de bater, a polícia, ainda fez buscas, pela localidade, através da cesta, se com, para localizar, elementos que estariam exatamente, nesse carro modelo, não identificado, de coprata, dois elementos desceram, e infelizmente, mataram, executaram, assassinaram, a sangue frio, sem dó, sem piedade, esse homem, o vulgo japa, que foi crivado de balas, a partir desse instante agora, a DHS, a delegacia especializada, em homicídio e sequestro, vai começar a juntar, as peças desse quebra-cabeça, para entender, o que realmente aconteceu, nessa noite, de sangue derramado, em solo amazonense, nessa noite, de muito sangue, de muita violência, e muita criminalidade, onde infelizmente, é mais uma cena, de homicídio, na perigosa, capital amazonense, o que restou, foi apenas o corpo da vítima, tombada ao chão, numa poça de sangue, e nesse instante, você observa o trabalho, embaça a imagem, meu filho, embaça a imagem, traz a imagem, embaça a imagem, embaça a imagem, meu filho, vai embaçando a imagem, porque nesse instante, vai ser feito o procedimento, de perícia, a perícia que agora, tenta localizar, o tipo de armamento, que foi utilizado, olha, eu vou salientar, para você uma coisa, esse trabalho, da perícia criminal, é um trabalho fundamental, ele vai analisar agora, todo o procedimento, exatamente, o tipo de armamento, que foi utilizado, a entrada, exatamente, dessas balas, que tiraram a vida, exatamente, desse homem, de uma forma brutal, a região, que foi atingida, essa vítima, se foi tiros na cabeça, no tórax, de que forma, ele perdeu a vida, e quantos tiros, ele recebeu, mas pelo que nós percebemos, tudo foi premeditado, elaborado, arquitetado, e planejado, para esse homem, na noite de hoje, perder a vida, eu diria para você, que é um crime, um homicídio qualificado, obviamente, tudo preparado, planejado, arquitetado, para que ele pudesse, ser executado, já que o JAP estaria sentado, naquele banco, tomando, aquele refrigerante, que você vê aqui, na tela, na verdade, a partir desse momento, elementos, altamente armados, desceram no carro, modelo não identificado, de coprata, e começaram a disparar, começaram a atirar, foi um verdadeiro pânico, um verdadeiro medo, as pessoas saíram correndo, com medo de perder a vida, os elementos, traziam nas mãos, a sentença de morte, desse homem, infelizmente, o que restou, foi apenas, o corpo da vítima, tombada, caída, quebrado a balas, ao chão, numa poça de sangue, tudo aconteceu, por volta das nove horas da noite, sangrenta, na perigosa capital amazonense, onde esse homem, conhecido como JAP, ele acabou perdendo a vida, o desespero da família, o olhar incrédulo, da população, que observa, sem acreditar, mais uma imagem triste, da violência, violência, que vai mutilando corpos, que vai destruindo os sonhos, e deixando para trás, um verdadeiro, rastro de sangue, pelo meio do caminho, me traz a polícia, Ivan, traz a polícia, traz a polícia, porque os policiais, da sexta SICOM, com várias viaturas, ainda fizeram buscas, pela localidade, do bairro do Manoa, da cidade nova, para tentar localizar, os matadores, os assassinos, que mataram, que executaram esse homem, de uma forma brutal, brutal, de uma forma cruel, sem dó, sem piedade, deixando para trás, apenas a imagem da dor, do sofrimento, a imagem do sangue derramado, em solo amazonense. nós estamos nesse momento, aqui na rua Aragaças, bairro do Manoa, zona norte de Manaus, onde esse homem, o José Valdo Belém dos Santos, de 34 anos de idade, o Japa, acabou perdendo a vida, de uma forma brutal, de uma forma cruel. A imagem, realmente é impressionante, você vê agora, o isolamento da área, feita pelos competentes policiais, da sexta SICOM, a perícia criminal, os competentes investigadores, da DHS, da delegacia especializada, e homicídio e sequestres, que a partir desse momento, vão começar a juntar as peças, desse quebra-cabeça, para entender o que realmente aconteceu, e qual seria a real motivação, de mais uma cena, de assassinato e de execução, na capital amazonense. A família da vítima, em total desespero, nesse instante, os familiares, os amigos agora, e ele infelizmente, tombado ao chão, numa poça de sangue. Ivan, vem comigo Ivan, traz a imagem para mim agora, vamos encerrar essa live, nesse momento, nesse instante, levando para você, a imagem, em tempo real, aqui na tela da verdade, na tela da notícia, e da informação, da rede Onda Digital, a respeito dessa cena, dessa cena de terror, porque segundo informações, que nós colhemos, tudo aconteceu, assim, era por volta, das nove horas da noite, dessa segunda-feira, sangrenta, na perigosa capital amazonense, quando esse homem, que foi identificado, como o Japa, estaria sentado, naquele banco, pega o banco meu filho, traz a imagem do banco, nesse instante, estaria sentado, exatamente naquele banco, tomando refrigerante, quando de repente, criminosos, chegaram no carro, modelo não identificado, de coprata, desceram rapidamente, altamente armados, com pistola, se aproximarem, exatamente da vítima, que ainda tentou correr, mas infelizmente, acabou sendo alvejada, aí foi tiro, foi tiro, foi tiro, foi aço, foi aço, para tudo que é lado, depois que a fumaça, se dissipou no ar, o que restou, foi apenas o corpo, desse homem, tombado, caído, caído ao chão, numa poça de sangue, ele ainda, ele agonizava, ele pedia adeus, pela vida, mas infelizmente, depois de alguns minutos, lentamente, os olhos foram se fechando, a voz silenciando, e o coração, foi parando de bater, a polícia militar, fez buscas pela localidade, para tentar localizar, os assassinos, mas infelizmente, não teve sucesso, o que restou, foi apenas o sofrimento, da família, e o corpo, desse homem, tombado, caído ao chão, numa poça de sangue, já já, eu volto junto com você, aqui na tela, da verdade, da rede Onda Digital, a imagem, é garantida por ele, o competente, repórter cinematográfico, Ivano Sena, apoio técnico, do William Cândido, Gato de Botas, eu sou, André Santos, levando para você, a respeito de mais uma cena, de terror, de execução, na perigosa, capital, amazonense. Já já eu volto com você, não sai daí. E aí,